Nessa confraternização, esperando que todos possam também participar nesse dia 17, um sabadão maravilhoso no Rio dos Diários, o 8º Encontro da Cultura Gaúcha no Estado do Ceará. Muito boa a gauchada toda convidada com a aula. Vai ser o 8º Encontro da Cultura Gaúcha no Estado do Ceará, tendo como o Vanderlei Praga, administrador e seus grandes apoiadores. O coração bate com as fotos. Setembro não tem como. O sangue começa a ferver dentro da veia, o coração começa a palpitar e a saudade bate. E a única forma que tem de amenizar isso é reunidos, cantando, dançando e surtindo o nosso churrasco. Eu quero agradecer a cada um de vocês que apoiam este evento. Música 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 Música